A CIDADE NO BRASIL Porque eu estou muito bem-feita Ok? Jiu Hua Jiu Hua Jiu Hua Não, não posso até... Mais forte Mais mácula Eu imagino que é um cavalo Solto nas pradarias chinesas Um cavalo à solta... numa pradaria chinesa Eu vou já avisar, para não haver surpresas que eu às três tenho que ir embora Faz lá isso no início Faço as vezes que vocês quiserem Até às três Revigorante, não é? Este é o poder da natureza virgem Já bebeu o chá? Para tudo, não para tudo Vamos lá ter calma com isso Tenho que provar o chá para ler isto Vocês estão a perceber o chá? Não, nós estamos aqui com um problema Mas qual é o problema das vezes o chá? Fazes tudo o que sabe? Não faz sentido, estar a beber um chá... Não, isto não está a correr Vou te pedir mesmo para não te rires Faço agora mais uma sem chá Faço as vezes todas com chá, até vocês ganham satisfatos Sabia que o chá, ou na outra mesa é unicamente apanhado com beijos de fadas Como é que vai ser assim? Eu não soubeleu! Fala-lhe muito dinheiro Digo, eu não me deixo de ser assim Não soubeleu! Isto não está a acontecer, nem vai acontecer Ok Já tomei, fui empanhado, ok? A cabida está aqui Podem já fazer a trecha? Gostar engolir? Beb Yogi Gostar engolir? Beb Yogi